Max Verstappen brilhou em 2022 na Fórmula 1 com o bicampeonato. Depois de disputar com o Lewis Hamilton até a última volta da última corrida no ano passado, o holandês da Red Bull não deu chances a ninguém e viveu a temporada mais vitoriosa da história da Fórmula 1. Hoje, o grande prêmio abre a retrospectiva 2022 com Max Verstappen. Olá, amigos do grande prêmio, tudo bem? Evelyn Guimarães por aqui para abrir, então, a retrospectiva da Fórmula 1 em 2022 e falaremos de Max Verstappen e dessa temporada absolutamente primorosa que ele fez com a Red Bull, vencendo 15 corridas, um recorde, a temporada mais vitoriosa da história da Fórmula 1 com atuações brilhantes ao longo do ano, aproveitando não só o excelente carro que teve nas mãos da Red Bull, como também os vacilos de seus rivais, especialmente da Ferrari, que foi quem apresentou um conjunto mais forte nesse início de regulamento novo da Fórmula 1, de efeito solo e tudo mais, mas a Ferrari sucumbiu e também cometeu muitos erros e o Max aproveitou todos eles. Além disso, a Mercedes, que ano passado foi a grande rival da Red Bull e de Verstappen, também não conseguiu emplacar um carro vencedor. Assim, o holandês não teve problema, teve corridas muito especiais, atuações muito impactantes ao longo do ano, se envolveu em certa polêmica no final, mas de toda forma conquistou um bicampeonato merecidíssimo. É sobre isso que vamos falar nesse vídeo de retrospectiva. Tenho comigo aqui, Gabriel, curtir e para analisar a temporada do holandês, mas antes eu peço que você se inscreva nesse canal, acione o sininho para não perder nenhum material da nossa retrospectiva, e permita que o seu celular faça a notificação e deixe o like nesse vídeo. Tudo bem, Gato? Olha só, a primeira pergunta para você é o que dizer de Max Verstappen em 2022, hein? Tudo bem, Eve? Bom dia, boa tarde, boa noite para você, para todos os amigos do Grande Prêmio ligados à nossa retrospectiva 2022. O que dizer de Max Verstappen? Eu não gosto muito daquele show de adjetivos, de épico, histórico, maravilhoso, mas a temporada 2022 do Verstappen foi tudo isso, né? Foi uma temporada histórica porque foi uma temporada de recorde de vitórias absoluta, ele venceu 15 corridas, ele trucidou os recordes anteriores, foi um dos melhores aproveitamentos de vitórias em corridas numa mesma temporada da história da Fórmula 1, então ele beirou a perfeição, é comparável só ao que Vettel e Schumacher fizeram na Fórmula 1 moderna, um desempenho acachapante e que vai ficar para a história como um domínio completo, mas que não pode ficar para a história como um domínio completo de um carro dominante, porque não é verdade. Como você falou no comentário inicial, Eve, a Red Bull até depois das férias, de fato, ela teve um carro dominante, mas antes das férias, em diversos momentos, ela sequer era a principal equipe do grid. A Ferrari começa melhor a pré-temporada, dá todos os sinais de que vai bater de frente com a Red Bull, nas primeiras corridas do ano a Ferrari domina as classificações com extrema tranquilidade, enquanto a Red Bull cresce, é verdade, nas corridas, e a Ferrari começa a perder em ritmo de corrida, enquanto a Red Bull começa a aumentar a disparidade em ritmo de corrida, colar em classificação, até o momento em que, de fato, a Red Bull se torna o principal carro do grid. Mas não foi assim o ano inteiro, não foi assim o ano inteiro, e mesmo assim o Verstappen foi o principal piloto a temporada completa. É muito verdade, né? No começo do ano quebrou duas vezes, teve abandonos ali nas duas das primeiras três corridas, e o Leclerc venceu. Então, dava realmente a impressão de que a Ferrari poderia combater, disputar aí com a Red Bull, mas a partir de Imola as coisas meio que viraram contra a Ferrari, e por outro lado a Red Bull passou a desenvolver esse carro e melhorar esse carro corrida a corrida. Mas o Verstappen teve também atuações muito importantes, né, de não sair, por exemplo, sair da metade do grid, sair em outras posições longe da primeira fila, e mesmo assim ganhar. Então, assim, ele teve que cuidar do carro, mudar a pilotagem por causa do desgaste dos pneus, enfim, ele teve vários momentos bem interessantes nessa temporada que atestam a qualidade dele mais ainda, né, reforçam essa qualidade dele. E eu queria saber de você, qual foi a maior atuação do Verstappen em 2022? Bom, Ev, aqui eu vou ficar completamente em cima do muro, então eu vou dar algumas atuações para a gente acabar escolhendo junto no final. Eu separei em dois grupinhos pequenos, porque, pelo seguinte, eu acho que o Verstappen teve atuações com aquele domínio que se espera de um campeão com trocentos pontos de vantagem, como foi a Abu Dhabi, a Abu Dhabi foi uma corrida que refletiu bem isso, pô, ali, vitória, tranquila. Teve a prova em Imola, que eu acho ela muito marcante para o campeonato, porque foi um fim de semana dominante em um momento em que a Ferrari era mais forte. E foi na mesma corrida o Leclerc bate o carro, tentando desesperadamente o segundo lugar que estava com o Pérez e tal, e foi uma vitória muito dominante do Verstappen. E também o GP do Japão, que foi o GP do título, mesmo que ele nem sabia, mesmo que ele não soubesse disso, pelas regras, pela confusão no regulamento, enfim, mas foi uma atuação muito sólida num piso molhado, que é algo que marca o Verstappen desde o comecinho da carreira dele. Ele, sei lá, se a corrida não fosse sprint, porque ela foi bem diminuída por causa da chuva, ele ia terminar quase uma volta na frente do resto do grid, e isso é muito absurdo. Mas as três grandes corridas, fora essas, as que você falou, largar no meio do grid, sair passando todo mundo, é o GP da Bélgica, em que ele larga em décimo quarto, o GP da Itália, em que ele larga em sétimo, e principalmente o GP da Hungria, que é a pista mais travada dessas três, em que ele larga de décimo. Foram três corridas praticamente seguidas em que ele teve problemas na classificação e conseguiu vencer de forma que você olhar e falar assim, não tem a menor chance desse cara não ser campeão. É verdade. E, Gá, sabe o que me pega muito aí, por exemplo, nessa vitória da Hungria? é que não era uma pista essencialmente para o carro da Red Bull, né? Porque além dele largar em décimo por conta de punição, né? Não era uma pista essencialmente do carro da Red Bull, que nesse ano gostava mais de velocidade do que de pistas travadas, né? Então, isso foi muito importante. Mas, olha, se eu pudesse escolher, eu escolheria a Imola, porque eu acho que a Imola vem de um momento em que a Red Bull ainda não está pronta, né? Ela ainda não está naquele patamar que ela estava, por exemplo, na segunda metade da temporada. Tinha corrida sprint, né? A Ferrari estava muito melhor e ele trabalhou o final de semana de uma forma muitíssimo inteligente, né? Entendendo bem o piso, entendendo bem o quanto aquilo valia, sem cometer erros. E dali para frente, eu acho que foi realmente uma virada. Ele acha que a virada veio na França, né? Com aquele abandono do Leclerc. Mas eu vou contrariar o Max. Desculpa aí, Max. Mas, para mim, é a Imola. Eu concordo, Ev. Eu acho que Imola é o ponto de virada na temporada, em que a gente para de falar, não vamos ter uma briga, para começar a olhar o Verstappen, de fato, como muito favorito ao bicampeonato. E o GP da França foi outro abandono do Leclerc, né? Porque em Imola era para ele ter abandonado e ele não abandonou. Na França, ele acabou abandonando. Então, é meio que o ponto de exclamação de acabou o campeonato, agora é ver se ele bate o recorde. É verdade. É muito verdade mesmo. E tem mais uma coisa, né, Ogar? Que a temporada terminou sem... Assim, ela não poderia terminar sem nenhuma polêmica, né? Envolvendo o Verstappen. Porque ano passado, a gente viu o tamanho que foi de controvérsia em todos os momentos ali de encontro entre Max e Hamilton. Então, como esse ano não existiu uma briga direta, né? Por conta também desses problemas da Ferrari, mesmo assim, ainda teve uma controvérsiazinha aí no final com o Sérgio Pérez, né? O Max não quis ceder a posição aqui no Brasil e disse que ele tinha razões para isso. Depois, um monte de outras coisas foram faladas sobre isso. de repente, um acidente provosital do Pérez. Enfim, foi uma salada. No fim das contas, o Pérez não conseguiu ser vice-campeão. Também não conseguiria mesmo se o Pérez... Mesmo se o Verstappen tivesse ajudado aqui no Brasil. Mas o fato é, o que significa isso para o futuro da Red Bull e da parceria entre eles, hein? Já fazendo uma projeção para 2023. Pois é, assim, para o Verstappen acho que não significa nada. Para o Verstappen acho que não significa nada e eu ouso dizer que absolutamente nenhum fator mudaria o status que ele tem na Red Bull. O Verstappen é a Red Bull. Hoje a Red Bull é o Verstappen. Para o Pérez significa muito. Eu acho que para o Pérez pode significar o fim da linha muito próximo. O Daniel Ricardo é uma sombra de verdade para ele na Red Bull. A gente sabe que o Ricardo tem uma relação muito boa com a equipe e mesmo que ele esteja no posto de não é nem reserva hoje o que ele é, né? Porque é convidado é, showman showman da Red Bull já é uma sombra para o Pérez. Mas acho que a principal sombra do Pérez é ele mesmo. É o que vai ser a relação dele com o Verstappen. Se o Verstappen quiser que a relação continue azeda a relação vai acabar uma hora. Então para o Pérez é aquela coisa aquela linha tênue entre fingir que ele pode brigar com o Verstappen porque ele não pode brigar com o Verstappen e ao mesmo tempo dar vários passos atrás para tentar ficar na Red Bull para sempre. O que eu acho que não vai acontecer se eu tivesse que dizer hoje, Év, eu diria que 2023 vai ser o último ano de Sérgio Pérez na Red Bull. Rapaz, eu concordo com você. Eu nunca uso discordar de você, viu, Gato? E é isso. Olha só, gente. Acompanhe ao longo da semana todos os nossos vídeos aqui no canal do Grande Prêmio e também os textos de retrospectiva no grandepremio.com.br Tem bastante conteúdo para lembrar tudo o que aconteceu em 2022 e deixa aí nos comentários qual foi o maior desempenho do Verstappen em 2022. Até a próxima. Transcrição e Legendas Legendas por TIAGO ANDERSON